A gente segue aqui porque o assunto agora é educação na rede pública. Hoje é uma data muito importante, estamos aqui para lembrar pais e responsáveis, Schwab. Bom dia para você, querido. Que dia é hoje? Conta aí. Bom dia, Neyla. Excelente quarta-feira para você, todo mundo que acompanhou o DF no ar. Hoje é o dia da efetivação da matrícula. Para ser mais exato, o último dia para efetivação da matrícula daqueles jovens que estão ingressando pela primeira vez no sistema público de educação. Então, durante todos os últimos dias, os pais e responsáveis tiveram a oportunidade de ir até a escola na qual o aluno foi contemplado durante o período da matrícula e agora fazer a efetivação, que é a entrega de todos os documentos, como CPF, RG, até a Carteira Nacional de Habilitação dos Pais e Responsáveis, número do NIS. Então, hoje é o último dia. Caso isso não ocorra, caso o pai ou o responsável não vá à escola efetivar a matrícula nessa escola contemplada, o aluno não vai perder a vaga, segundo a Secretaria de Educação, mas vai perder a oportunidade de estar naquela escola que foi escolhida, muitas vezes, aquela escola ali do ladinho de casa, sabe? E aí, o que acontece nessas situações? O aluno vai ter que cair para uma espécie de repescagem, as sobras, vagas remanescentes das matrículas, aí o aluno vai, durante o período de 17 até o próximo dia 21 de janeiro, verificar em qual escola tem uma vaga sobrando e aí, sim, fazer a efetivação da matrícula numa escola que, às vezes, pode não ser tão próxima assim. Mas, de acordo com a Secretaria de Educação, todos os mais de 25 mil novos alunos da rede pública têm a vaga garantida. Mas é importante respeitar o prazo que vai até hoje para ficar naquela escola que foi contemplada. Se quiser dar uma olhadinha também nos documentos que são necessários apresentar, sendo eles originais e cópias, basta entrar no site da Secretaria de Educação, para toda a relação lá bonitinho, para o pai não ficar perdido, não aparecer lá com o documento faltando e acabar perdendo a vaga nessa escola pertinho de casa, né, Ilan? Tá certo, Schwab, não dá para correr esse risco, viu? Estudar perto de casa faz diferença na rotina da família inteira ao longo do ano. Hoje é o último dia, não perde esse prazo. Obrigada, viu, Schwab?